Professor António Cardoso, que tipo de exposição temos hoje aqui? Temos uma exposição que sobretudo nos deve inquietar. Tem, digamos, propostas ou proposições que têm muito a ver com o mundo contemporâneo. Exatamente um mundo feito de amores e desamores, digamos, de descontinuidades, de migrações, de guerras, de problemas de religião, etc, etc. Portanto, um mundo pleno de inquietações. Cabe ao artista, de alguma maneira, denunciá-las ou procurar em nós que, de alguma maneira, ou civicamente, possamos responder exatamente às inquietações do momento. Portanto, esta exposição é, de alguma maneira, um retrato de uma época, de uma época com várias indefinições, com várias provocações, às quais nós temos de, civicamente, digamos, dar uma resposta. Em termos de proposta, e mais em termos artísticos, a exposição é também interessante porque nos dá uma visão surrealizante das coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Que a exposição, da maneira como o pintor aborda os temas, como os pinta, sobretudo como os desenha, porque ele é um excelente desenhador, ele provoca em nós, exatamente, alguns daqueles aspectos que tiveram a ver com o chamado, dentro da história da arte, o surrealismo. O que é que ele apela? O que é que nós podemos ver aqui? O sonho, o inconsciente, a psicanálise, o outro mundo que está para além do real, exatamente, o mundo do surreal, um mundo que está cá dentro, às vezes, recalcado, onde nós, muitas vezes, vamos buscar coisas que não pensávamos que, inclusivamente, nós lá tínhamos. Nós, por exemplo, não damos muito importância ao papel, digamos, desse inconsciente, mas é esse inconsciente que, muitas vezes, comanda o próprio mundo. E nós, muitas vezes, temos de encontrar as soluções exatamente dentro de nós, dentro do qual ou dentro dos quais não sabíamos que não estava a solução. Portanto, as soluções, muitas vezes, para o mundo do dia-a-dia, com os seus constrangimentos, etc., as soluções passam, muitas vezes, por nós mexermos dentro de nós, fazermos apelo às coisas mais profundas, às forças profundas, que todos acabámos por ter dentro de nós. Para ver um grande futuro para este artista? Sobretudo, porque é muito jovem e já tem um currículo estimável, quer no país, quer no estrangeiro, e a qualidade das obras, para quem tem, anda na década, anda nos 30 e tal anos de idade, acho que isto é mais do que um pronúncio, isto já é uma realidade. Obrigado. 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 Obrigado.